Olá, TudoAzul com você! Hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo com frequência aqui no canal. Eu posso usar o meu tempo trabalhado na área rural, na roça, para ser somado ao tempo trabalhado na cidade, na área urbana? Sim ou não? E como que eu consigo fazer isso? Bom, é sobre isso o tema deste vídeo, peço a você que se inscreva aqui no canal, deixe seu curtir, seu like, isso é importantíssimo. Vamos então para o vídeo. Bom, não importa que você hoje trabalhe na área urbana, se no passado você trabalhou na roça, na área rural, seja qual for a atividade, se menor de idade ou maior de idade, não importa. Você pode averbar no INSS este tempo trabalhado na área rural para se somar ao tempo trabalhado na área urbana e se aposentar desde já ou mesmo revisar para aumentar o valor da sua aposentadoria com o incremento, com o adicional daquele tempo averbado no trabalho na área rural. Como que você faz isso? A maneira mais eficaz de fazer isso é fazer um pedido, um requerimento administrativo lá no INSS, juntando a sua documentação de que comprova, nem de forma frágil, que você trabalhou na área rural há alguma época da sua vida e se o INSS negar indeferir o seu pedido, você pode entrar com um processo judicial de reconhecimento de tempo trabalhado na área rural para fim de averbação no seu extrato previdenciário lá no INSS. Então, você pode aí contratar um advogado da sua preferência, da sua confiança, especialmente eu indico alguém que seja conhecedor da área previdenciária e essa pessoa, esse profissional irá te orientar o que deve ser feito para você conseguir averbar este tempo trabalhado na roça. Mas, desde já, eu já adianto que não pode ser usado prova exclusivamente testemunhal. Não pode. Para você trazer testemunhas que conviveu com você, que conhece sua realidade de trabalho na área rural, você deve ter algum documento da época, documento chamado de contemporâneo, ou seja, documento lá de trás da época que você trabalhou na roça, na área rural, como algum documento do sindicato, como documento dos seus pais ou de quem você trabalhou, enfim, algum documento chamado de início de prova material. E uma vez que você tenha este início de prova material, você pode sim trazer aí testemunhas, os vizinhos, pessoas que conviveram com você nesta época que você trabalhou na roça e com isso você terá maiores chances de ganhar esta causa na justiça, no poder judiciário e assim conseguir se aposentar desde já com a soma do tempo averbado, do tempo rural, mais o tempo trabalhado na área urbana, beleza? Então, espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se gostou, deixe aqui embaixo seu like, seu curtir, seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, e deixe aqui embaixo suas perguntas, sugestões, elogios e peço a você, encarecidamente, compartilhe este vídeo com os amigos, com os inimigos e posta aí nas suas redes sociais e nas suas redes antissociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!